Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo pequenininho, só para mostrar duas coisinhas bem legais. Eu acho que uma eu já tinha mostrado, mas agora eu quero mostrar a outra, certo? Vou virar a câmera. Aqui já está, acho que eu já mostrei para vocês. Essa aqui é uma bomba de pé da Dio. Acho que é essa mesmo que fala. Eu comprei ela porque eu já tinha testado uma idêntica do meu amigo do João Reis, o Joãozão. Ele tem uma dessa. Eu curto muito. A válvula dela aqui para virar é fácil. Eu acho que já mostrei essa bomba. Manômetro grandão e tal. E aí eu pedi essa daqui, que é a bomba para suspensão, certo? Por que eu comprei essa bomba de suspensão? Para poder estar fazendo manutenção, suspensão de amigos, suspensão minha mesmo que seja, entendeu? Que é o seguinte, aqui em Tolerava, os caras donos de bicicletaria, eles acham ruim de você ir lá e fazer eles perder o tempo deles para poder calibrar a pressão e essas coisas. Então, assim, pelo menos o meu grupo de amigos agora pode contar com a minha bombinha para poder estar fazendo o SAG, para poder estar regulando a pressão da suspensão das bikes deles. Porque eu entendo que os caras lá, tiveram investimento deles e tudo mais, eles chegam um cara só para poder calibrar a suspensão e é embaçado, né, mano? Mas aí, então, agora a gente tem, né, agora eu tenho essas duas bombas, que é essa daqui, cara, realmente, Augusto me zoava. Daniel, você precisa de uma bomba de pé, precisa de uma bomba de pé, montagem desses pneu tubos aí na mão não é fácil, não era mesmo. E agora com ela eu vi tanto que é prático, né, então eu tenho a minha bombinha que eu levo na bike e tudo mais, mas essa daqui para poder calibrar antes dos pedais. A galera, às vezes, passa aqui, a gente pode estar calibrando de todas as bikes. Gostei muito dessa bomba de suspensão também. Mesma marca, né? Por que eu escolhi essa bombinha aqui? Custo-benefício, ela saiu por R$129 no Mercado Livre com frete grátis. O manômetro dela eu achei muito legal, bem fácil de ver. Ela tem um botãozinho para poder tirar a pressão. Mangueirinha flexível. Tá aí, uma dica para vocês. Se você estiver interessado em uma bomba dessa, pesquisa no Mercado Livre. Bomba de suspensão dessa marca aqui. Que você vai encontrar ela, certo? Teve gente que está perguntando, está curioso por conta disso daqui, certo? Eu estou esperando ela ficar pronta para poder fazer um vídeo só dela, ok? Essa aqui é a minha First, vocês já conhecem ela. A Firstezinha está aí, está à venda, vou vender ela. E em breve vocês vão entender o porquê da existência dessa bike aqui, entendeu? Apresentão de final de ano, graças a Deus. Olha os milagres que acontecem aí, né? São umas coisas muito boas. Então está aí. No próximo vídeo eu falo dessa bike. Vocês vão entender melhor dela. Um grande abraço a todos e valeu.